Continuando então, gente, a aniversário de Aracuari, da Decile Cívico. Continuando então, gente, a aniversário de Aracuari, da Decile Cívico. Continuando então, gente, a aniversário de Aracuari, da Decile Cívico. Continuando então, gente, a aniversário de Aracuari, da Decile Cívico. Continuando então, gente, a aniversário de Aracuari, da Decile Cívico. Continuando então, gente, a aniversário de Aracuari, da Decile Cívico. Continuando então, gente, a Aniversário de Aracuari, da Decile Cívico. A Aniversário de Aracuari, da Decile Cívico. Continuando aí, gente. Pessoal lá de Fortuna esperando o vídeo já. E sozinho! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Levanta a sua água. Levanta a sua água. Levanta a sua água. Levanta a sua água. Levanta a sua água.